Miguel como é que isto foi? Foi um prólogo muito rápido boa tração no início aqui no final com a água um bocadinho de escorredio mas temos um dia bom e esperemos que não chova se não chover vai ser um dia fantástico vamos divertir e preciso ter cabeça que há uma corrida rápida mas bem sinalizada